Qual valor, qual valor que tem Um amor, só quando convém Já cansou, esse vai e vem Eu não preciso ser brinquedo de ninguém Cisco me não chora, vê agora Eu que sou bagulho doido Essa pesou, caí um cisco no meu olho Tava da hora enquanto só envolvia corpo E eu envolvi o coração Não, eu já tentei deixar você tá Não, tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida, não aguento pra eu ir Eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida e um rajatão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida e um rajatão Qual valor, qual valor que tem Um amor, só quando convém Já cansou, esse vai e vem Eu não preciso ser brinquedo de ninguém Cisco me não chora, vê agora Eu que sou bagulho doido Essa pesou, caí um cisco no meu olho Tava da hora enquanto só envolvia corpo E eu envolvi o coração Não, eu já tentei deixar você tá Não, tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida e um rajatão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida e um rajatão Não, eu já tentei deixar você tá, não Tô viciado nesse sentadão Minha neurose é nove de pentão Vou imbicar tua vida e um rajatão